colega qual o gosto de comer só tomate, um pedaço de queijo você é grande, você tem que comer coisa com sustância, toma uns pastelzinho eu como os pastel, eu como os pães, pelo amor de Deus, não se sustenta em pé eu não sei porque bota um galinha no rodízio, né, vou sair de casa comer galinha, né gente quem come? frango, né, e? não, eu quero assar farinha de ovo farinha de ovo, ainda quero as carnes novas, picanha pingando no óleo quero carne de pavão, quero coisa diferente tem a javali, carne de javali ali, Reinaldo, mataram o Reinaldo, estão servindo aqui na mesa gente, deixa eu dizer a vocês, viu, lembra daquele sorteio que eu falei do iPhone X, que é aquele iPhone X, né, o único Instagram no Brasil que tá sorteando é do meu amigo aqui, ó, o Maceió Lagojo, né, com o pessoal do Ritz, Lagoa da Anta pode tá, é o iPhone X, super sorteio, você bota aqui que tá massa sabe que saiu uma pessoa morta, né, alguém precisou morrer pra você comer esse pedaço de coisa aí não, mas é só pra você saber, né alguém morreu, isso aqui é uma coisa morta morreu, perdeu a vida tem farofa de ovo ainda? tem, mas não quero mais, é só pra saber mesmo, viu Deus me defenda sai de casa com farofa de ovo tem gente que come farofa de ovo aqui? Deus me livre, não mas o ovo é de quem? de galinha gente, neném de pato Deus me livre vou pagar também a minha parte, viu sério não, vou pagar, vou pagar deixe de besteira, vou pagar não mesmo tá, não é uma coisa que eu realmente queria fazer mas insisti, né horrível, horrível como você anda com uma mala desse, Deus me defenda aquela preta tá mais velha do que a chapa de madalha ainda ih, gente, tem um pacote no aeroporto, eu me defendo olha essa aqui, a bichinha chega tá lerda, chega tá lenta é a cor dela, é a cor de defunto agora aquela dali é a mala da Xuxa vai cair, cai, 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 cai af, não caiu eu sei nem que milagre, o coleguinha ali tava botando a mala devagar porque geralmente eles colocam, quebram tudo até roupa quebra impressionante, eles conseguem quebrar até roupa agora fez aqui, ó ficou de estrume, de cavalo eu e eu, hein olha aquela, toda amarrada, olha toda amarrada menina, aqui tá levando o que? um cadáver dentro, é, pelo amor de Deus uma geladeira inox? vixe, meu pai eterno essa é tão feia que ninguém quis, voltou ô meu Deus, como tá sofrida olha, só um zíper, bichinho olha a minha lá, a minha chega tá imponente chega se destaca chega brilha eita, o colega já me viu eita, essa caixa aqui também é minha presentes, trouxe várias coisas roubei algumas coisas do hotel, botei aí dentro eita, aquela caixa é minha essa caixa é minha essa caixa é minha meu Deus, caixa mais vou mandar o Lucas pegar, não pega não Lucas, psss Lucas pega a caixa Deus me defende, pega a caixa dessa feia a caixa ele pega vou sair daqui do aeroporto com a caixa olha essa menina isso aqui veio da guerra, meu pai ô meu Deus, como é pequena como é tá ruim, meu filho a minha é do X-Men e aquela ali da Angélica vai meu filho, pega a caixa pega a caixa é minha mas não, pega do jeito nenhum Deus me defende eita, eu dou menina pega, isso jamais vou sair do aeroporto com a caixa não dessa vem, é maravilhosa tá achando que agora você vai morar nos Estados Unidos vou morar lá tomar vergonha, Reinaldo procurar o que fazer procurar um tempo passou uma semana lá achando que é o que? a baleia do Sea World, é? da Disney perguntando, viu? de mim pra você ninguém perguntou de você eu, hein? vai pagar como essa viagem, Reinaldo? vai pagar como? você quer pagar eu vou pagar seu relacionamento tá péssimo com o Malu tá pútil? ah, não a gente namorou muito lá namorou namorou, duvido ela tá pagando fumando, Charuto tá, vou aproveitar um pouco também sou filho de Deus vou deitar aqui nessa manheira sua avó da manhã pra vocês que ficam viu, um balaio de um balaio de muito beijo que Deus abençoe aquelas coisas todas que eu digo pra ouvir não vai ter reflexão não que hoje eu não tenho nada reflexivo hoje eu só quero descansar e amanhã eu só quero descansar